Olá, muito boa tarde, boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra amiga, voltando depois aí de uma semana, uma semana de descanso, onde eu fui, eu fui com a minha filha menor, eu fui pra Portugal. E eu quero agradecer, antes de mais nada, ao povo português, sangue que também corre nas minhas veias, o carinho, a gentileza, a amizade, todas as questões que acabam envolvendo você pelo coração. Eu queria agradecer muito, porque eu fui extremamente bem tratado, né, extremamente acarinhado, e foi muito legal, eu conheci coisas lindas, e peguei e coloquei a minha filha, ela que tá agora entrando na fase de adolescente, coloquei ela num mundo novo, né, um mundo de cultura, um mundo que ela possa ver, né, a história da arte. Portugal tem centenas, milhares de igrejas que contam a história, a história, né, da humanidade, então foi muito lindo, todo palácio que a gente foi, e as ruas que nós andamos, com uma característica que pra nós, né, a gente já esqueceu, que é a segurança. Da gente poder andar na rua, poder ir pra lá, ir pra cá, e não ter nenhum perigo de ser assaltado. Pra ter uma ideia, eu peguei um carro, fui até a ponta, né, fui bem longe pro norte de Portugal, até as de Lisboa à Braga, são umas quatro horas de carro, eu que dirijo mais, dirijo mal, deu mais um pouquinho. Resumo, sabe quantos buracos eu passei? Nenhum. Aqui, a prefeitura enche de radar e buraco pra tudo que é lado. Em vez de colocar, podia pegar o radar e colocar o radar no buraco, e passar, passar, né, asfalto em cima, mas não. Aqui tem que extorquirir o dinheiro da população. Então, eu quero dizer o seguinte, foi uma semana, mas que essa semana representou na minha vida, né, muito, muito, por eu ver, isso é um privilégio pra um pai, você ver a sua filha dando um pulo na vida, podendo, né, aprender uma série de coisas, pelo privilégio que Deus me deu. Então, isso foi, pra mim, a gratidão, que eu não vou ter nunca como pagar, a gratidão que eu tenho, por todas as pessoas que eu cruzei por lá, e que tanto, tanto, é, é, gostam de mim, e uma coisa, todo mundo falou uma coisa, e eu tinha que dar, eu ficava disfarçando, né, mas todo mundo me fazia a mesma pergunta, todo lugar que eu chegava, e olha que eu fui um monte de cidade, eu fui a Lisboa, fui a Fátima, fui a Coimbra, fui ao Porto, fui a Braga, enfim, fui várias cidades, fui, e aí, fui a Évora, e rodei, eu rodei mais caminhão na Dutra. Resumo, que todo mundo me falava a mesma coisa. Por que que Percival maltrata tanto você? Foi a única coisa que eu não consegui explicar, por que você me maltrata.